Quem se mete com a Sakuza? Não quero ver ninguém bagunçando a minha cidade! Isso mesmo, Pei. Esse território é seu. Foi mal por isso, Konro. Mas eu vou usar o seu golpe. Aquilo ali... foi a Lua Escarlate. Aquela explosão foi causada por uma única pessoa? Que poder é esse? Bem que dizem que ele é o soldado bombeiro mais poderoso.